Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença desde já, tá? Galera, é o seguinte, mano, como vocês viram aí na thumbnail, no título do vídeo, acabaram de disponibilizar, mesmo que em 1080p não tenha ainda uma versão 4K, 12 minutos de gameplay de Lies of P. Pois é, caras, eu tenho certeza que essa semana vai estar lotada de coisa boa mediante os games, os anúncios que foram feitos aí. E Lies of P é um deles, cara, um dos anúncios que eu mais hypei, anúncio não, na verdade, mais do game foi mostrado nessa Gamescom e eu fiquei muito hypado, achei uma das melhores apresentações do evento. E agora eles colocaram na IGN 12 minutos de gameplay e a gente vai reagir juntos aqui. Tá hypado pra Lies of P? Então já deixa o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que gosta do tema, tá bom? E siga-nos nas redes sociais, né? Siga-nos nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, em todo lugar, mano. Os links estão todos na descrição, tá? Deixa eu colocar aqui a tela. Deixa eu selecionar aqui certinho. Beleza. Opa, já apareceu aqui a tela pra vocês. E vamos lá, caras. Vamos ver esses 12 minutos juntos aí, ó. Três estilos. Caraca, galera. Gameplayzão mesmo. Ah, é o cara da loja ali. Aquele maluco é um cara da loja. O golpe especial desse braço. Cara, as vozes desses autômatas, cara, quando tomam a dança, vocês viram? Da hora. Aqui é basicamente um tutorial. Eu acho que essa demo tá disponível lá pra galera poder jogar, tá ligado? E aí capturaram e tão mostrando aqui pra gente. Olha aí que legal. Tá um tutorialzinho. Sai daí, cara. E aí? Que legal, mano Os inimigos são todos autômatas, né? Olha o olhão Olha o olhão É, né? É óleo, né? Olha o olhão Não é sangue, é óleo Basando, ó Ih, morreu Que legal Quando ele morre Que isso? Ah, upgrade Olha que legal, cara O menu dos braços Olha aí, pessoal Nossa, que lindo, velho Olha o olhão 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 Parece que ele fica todo molhado Sujo, né? De óleo Cara, ele mandou um get over here ali, cara Que louco Por isso que ele trocou o bracinho, mano Legal, legal, legal Mano, aquele robôzão ali Tá dando medo, hein, mano Nossa, morreu Morreu, morreu Pelo que eu entendi, um joga óleo E o outro taca fogo E aí, pra um... Peraí, vou passar o comercial aqui Esqueço que a higiene lota de essas coisas Desculpa, galera É ele que tá fazendo errado Ou será que não tem A questão de você chegar atrás do boneco E finalizar, né Estranho, não tem Ah lá, pegou de novo Ergo Aqui é chamado de ergo As almas perdidas Corre, cara Isso, detona os carinha do fogo, mano Detona os carinha do fogo Detona esse cara aí Detona esse cara aí É o cara do fogo Olha aí E aí O que é isso? Pena que tá em 1080 né mano, tá tudo zoado a imagem, mas dá pra ver velho, poxa, ver isso aqui em 4K seria lindo, mano, Stargazer Cara, isso aqui tá lindo demais, mano Que legal Cara, que inveja boa que eu tô desse maluco que tá jogando, velho Puta merda Caraca Tão um nível alto esses caras aí Maluco, você vai morrer Solta a bomba neles, solta a bomba neles Cara, solta a bomba neles Isso cara, bomba Não acerrou Não, eu te entendo, cara Eu também fico desesperadão num momento assim Aí É, foi guerreiro, cara Foi guerreiro Nossa, que louco isso Opa, tá nóis Galera, eu prometo pra vocês, os próximos vídeos que saem na higiene Eu vou baixar eles antes Pra gente assistir deles baixados, tá bom? Equipar duas armas Cara, olha o menuzão Agora é o menu, né De verdade Vocês viram ali? Arma um braço Um braço dois, cara Usa duas, mano Ou agora ele pode usar uma com Uma arma de duas mãos Será que é isso? Bom, queria ver, mano Se é possível usar duas Duas armas Mesmo Como é que é isso? Cenários também são bem legais, né O que eu mais queria, mano Que esses caras dessem uma data, manja Uma data, mano Lembrando que antes dele tem outro jogo de automata também, mano Que é aquele Steel Rising Um negócio assim, né Que eu acho que sai em outubro Também vamos trazer no canal Ixi, cara Protótipo de palhaço mal Cara, você vai morrer, mano Cara, você vai morrer, mano Sua vida Ver a pegada do game Alguém jogando assim pela primeira vez É sempre interessante, né Bom, comenta aí, cara Fale pra mim O que vocês acharam? Eu Tô no hype, mano Tô no hype E quero jogar esse game o quanto antes Fala aí Valeu Um abraço O que vocês acharam?